O Brasil confirmou o segundo caso importado do novo coronavírus. Os dois pacientes são de São Paulo. Até agora são monitorados 252 casos suspeitos da doença. E o governo já trabalha em várias frentes para enfrentar o novo vírus. Vamos direto então ao Rio de Janeiro falar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz pra gente os detalhes. Oi Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. No sábado, o Brasil confirmou o segundo caso da doença. O paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália. Ou seja, é um caso importado. De acordo com o Ministério da Saúde, não há evidências de circulação do vírus em território nacional. Até agora são monitorados 252 casos suspeitos. Em 48 horas, Renata e equipes do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de São Paulo, a USP, sequenciaram o genoma do vírus que infectou o primeiro brasileiro. O próximo passo é descobrir a vacina. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia monta uma força-tarefa para ajudar no enfrentamento da virose. Nesta segunda tarde, o ministro Marcos Pontes participa de uma videoconferência com colegas de cinco países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, para uma atualização dos esforços que têm sido feitos no mundo no combate à doença. E a partir desta segunda-feira, o Ministério da Saúde inicia um novo fluxo de informações. Todas as notificações recebidas serão informadas sem checagem em Brasília para dar uma maior agilidade. A medida está de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Está certo, Alessandra, a gente segue acompanhando esse assunto por aqui. Muito obrigada pela sua participação.